Parar de fumar é um desafio para qualquer pessoa. Por isso, para incentivar a vencer a dependência, o Sistema Único de Saúde oferece apoio, como acompanhamento por profissionais de saúde e medicamentos. Por ano, são investidos na compra dos remédios, mais de 22 milhões de reais. Luiz Gustavo fumou durante 32 anos. O início foi na adolescência. Ele devorava dois maços de cigarro por dia. Para você ter uma ideia, o vício é tão complicado que, às vezes, eu ia deitar de 10 a 15 cigarros, eu olhava para aquela carteira, eu tinha que levantar, sair, comprar outra e botar lá. Eu não ia fumar aqueles 15 cigarros, mas só em saber que tinha uma outra carteira fechada, eu dormia bem. O vício era tanto que a mulher e os filhos viraram fumantes passivos. Eu falava, olha, para de fumar, larga o cigarro, não vale a pena, entendeu? E, às vezes, a gente acaba fumando de tabela, né? Porque com o cheiro do cigarro perto, aí é horrível. De tanto a família pedir, Luiz Gustavo resolveu parar de fumar. E procurou tratamento neste núcleo de prevenção em Brasília. Aqui são atendidas 500 pessoas por mês. E tudo é feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que tem um programa especialmente voltado para quem quer parar de fumar. Foi esse programa que ajudou Luiz Gustavo a deixar o vício. Era relatado o que você fez durante a semana e relatado também se tinha tido uma recaída, se o seu cotidiano do dia a dia após o cigarro. E desse jeito foi feito durante o mês e de lá para cá eu não tive mais a vontade de fumar. Com isto, nós temos um aproveitamento muito grande, que cerca de 80% param de fumar. E a gente já sabe que depois de seis meses, 50% desses vão recair. As ações do SUS para estimular o fumante a vencer a dependência fazem parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Em todo o país, são cerca de 2.300 unidades credenciadas para o tratamento em mais de mil municípios. Por ano, o Ministério da Saúde investe cerca de 22 milhões e meio de reais na compra de remédios para os pacientes. Os medicamentos estão disponíveis nas unidades de saúde, do Sistema Único de Saúde, nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais. E as pessoas que desejam parar de fumar têm a possibilidade, devem procurar as unidades de saúde mais próximas da sua casa ou a Secretaria Municipal de Saúde ou o Estadual de Saúde, que vai encontrar equipes que vão atendê-los e vão dar apoio ao abandono do uso de cigarros. Pelo programa, só nos últimos dois anos, já foram atendidos 242 mil pacientes. Desse total, quase a metade deixou de ser fumante, como o Luiz Gustavo, que hoje sabe bem os benefícios de deixar o cigarro de lado. A saúde melhor, a gente sente uma melhoria de vida.